e a paz senha jesus meus queridos e minhas queridas tudo bem com vocês olha vem e mostrar para vocês meu cactos amendoim que deu flor olha só que flor linda gente estou apaixonada olha aqui do lado outra que tem aqui nesse vasinho eu vim mostrar aqui como deus é maravilhoso gente está chovendo aqui mas mesmo assim eu me gravar aqui para mostrar para vocês os meus minha florzinha aqui olha só que lindo espero que vocês gostem olha compartilhe esse vídeo aqui para me ajudar e olha essa já é a segunda vi é vídeo que eu faço de florzinha tem deus cacto dão flor mesmo eu não acreditava não tô acreditando agora olha só tá vendo deus abençoe amei